O que rica a capelinha Tão bela e tirada Em granito e azulejo E boa talha dourada Na fachada da capela Quem as vê fica feliz A imagem de Santo António E São Francisco de Assis Os 100 anos celebramos Desta capela sagrada Com alegria escutamos Sermão e missa cantada Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António Nos sermões que bem disseste Há uma certeza só O amor que sempre veste É o que mantém cada nó Honra, fé e devoção Santo António mereceu Do povo de fama ligão Que três capelas lhe ergueu Na capela de Santo António Ajoelhei com devoção Pedi a benção para o matrimónio Que une o teu ao meu coração Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António São anseios de menina São segredos bem escondidos Na capela pequenina Fazem-se grandes pedidos Amizade e alegria Deste nobre sacramento Eterniza aquele dia Da benção do casamento Na troca das alianças Que junta nossos amores Há festa, folia e danças Vinho, amigos e flores Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António Santo António Agradecemos Por 100 anos bem vividos As graças que recebemos Tantas mulheres e maridos Com foguetes e balões Vão rapazes e meninas Tomar boas decisões Nestas marchas antoninas Na capela secular Logo com fé e devoção Que possa sempre marchar Nesta nossa união Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António Santo António Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António Santo António Santo António celebramos Nesta marcha que é tão bela Os 100 anos festejamos A inauguração da capela Desde terra a mocidade Sonho com o matrimónio No campo ou na cidade Tenho fé no meu Santo António 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 Obrigado.